Pessoal, vamos falar da segunda com carne que foi promovida pelos pecuaristas em protesto contra o Bradesco. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Ari Rodrigues, Abner Matheus e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente já falou aqui dos protestos dos pecuaristas contra aquela propaganda do Bradesco em que eles recomendavam que não se comesse carne ou que fizesse a segunda sem carne e coisa e tal. E a gente já falou que foi uma ação de extremo sucesso, tanto que o Bradesco tirou a peça publicitária do ar, pediu desculpas, lançou uma carta lá, falando não sei o que lá, ou seja, ele sentiu o golpe. Ou seja, é uma coisa extremamente positiva isso. É como deve funcionar o boicote social. Você não ficou satisfeito com alguma coisa, você vai lá, faz a crítica, você chama outras pessoas a criticar também. E a pessoa que é criticada, se realmente ela se incomoda com isso, ela vai lá e acaba aceitando e voltando atrás na posição dela. Como toda empresa, o Bradesco tem foco em ter lucro, em última análise, por mais que... Esse negócio que... Grande empresa com preocupação ambiental, preocupação de diversidade. Amigo, para com isso. Preocupação de empresa é ter lucro. Esse negócio que eles usam, essas bandeiras, é porque eles querem fazer de conta, querem enganar os jovens meio bobinhos para acharem que é uma empresa realmente preocupada com diversidade, ou com lucro, ou com a bandeira verde, com veganismo, com mudanças climáticas. Nada. Pior que os jovens sabem. A empresa, meu amigo, quer lucro. Não adianta, não importa quantos arco-írisinhos eles colocarem na propaganda deles, o que eles querem é lucrar. E, no caso aqui, eles lucraram errado, ou tentaram lacrar errado. Botaram a propaganda lá de segunda sem carne, sendo que uma grande parte dos clientes do Bradesco é o pessoal do agronegócio. Esse pessoal responde por investimentos e depósitos significativos no Bradesco. E adicione-se a isso o fato de que bancos tradicionais já não estão sendo tão considerados aqui na população. O que eu mais vejo por aí são jovens com aplicativos de banco, não usam mais banco tradicional. Eu mesmo estou pensando em abandonar bancos tradicionais e ficar só no aplicativo, porque a única coisa que me fazia não ir para banco de aplicativo era o receio de que se desse alguma coisa errada, eu não conseguiria resolver, porque no banco, bem ou mal, no banco presencial, você vai lá e conversa com as pessoas, elas tentam resolver o problema para você. Mas, ultimamente, eu não consigo fazer isso no Bradesco também, físico, então meio que se tiver algum problema, você não vai conseguir resolver de qualquer forma, então fica no aplicativo que é mais barato. Então, no final das contas, eles estão com esse problema todo e sentiram o golpe, sentiram quando os pecuaristas resolveram tirar dinheiro, fazer saque, reclamar lá do Bradesco. Aí, o que aconteceu? Eles voltaram atrás, tiraram a propaganda, pediram desculpas e coisa e tal, e o pessoal continuou tirando dinheiro, fazendo saque e coisa e tal. Eu fiz até um vídeo falando que eu acho que eles estão fazendo um movimento estrategicamente errado. Veja, eu não condenei o que os pecuaristas estão fazendo, eu acho que eles estão cobertos de razão, eles têm toda a razão do mundo para continuar criticando o Bradesco, uma vez que este banco, não é a primeira vez que ele faz esse tipo de lacração tosca aí, não é a primeira vez que ele sacaneia o pessoal, os pecuaristas, sacaneia os clientes, então, assim, eu acho que estão cobertos de razão. O que eu apontei no meu último vídeo é acerca do interesse estratégico disso. Por quê? Se você... como é que funciona o boicote social? Você critica a instituição, você expõe ela, e se ela voltar atrás, você simplesmente para. Por quê? Porque aí, na próxima vez que ela fizer alguma coisa errada, você pode fazer a mesma coisa de novo, ela sabe que se ela voltar atrás, você vai parar de atacar ela. Agora, se você faz o ataque, a instituição volta atrás e você continua a atacar, o que acontece? Isso faz a mesma coisa que hoje existe com a esquerda. A esquerda faz esse mesmo erro, ela comete o exato mesmo erro, ela ataca a pessoa e não importa se a pessoa pede desculpa, volta atrás, fala alguma coisa, não importa, ela continua atacando a pessoa, é o tal do cancelamento que eles fazem lá, que vamos combinar, é basicamente o que vocês estão fazendo também, é um cancelamento, é a mesma coisa. Então, o ideal, do ponto de vista estratégico, de novo, eu reconheço, do ponto de vista de sentimento, de vontade, até de justiça, é, não, devia, tomara que o Bradesco vá à falência, eu não estou nem aí para isso. Mas, o pronto é, do ponto de vista estratégico, seria melhor você parar esse tipo de coisa depois que a empresa ou pessoa se retratou do que fez, porque você ganha uma arma para o futuro. Você pode, no futuro, usar isso e as pessoas vão obedecer, porque elas sabem que se elas obedecerem, você volta atrás, você não vai novamente atacar elas desse jeito. Do jeito que fica isso daí, fica a seguinte situação, se você vai ser atacado de qualquer jeito, então para que tirar a propaganda? Para que dar mensagem de desculpa? Você vai ser atacado de qualquer forma. Então, no final das contas, eles continuaram com isso, mas esse protesto aqui, eu acho que é um protesto legal, é diferente, eu não vejo isso aqui como uma coisa ruim, por quê? Porque é um protesto que não dói para o Bradesco, foi um protesto bacana, um protesto que explicou bem o problema todo, a chamada segunda com carne, para quem não se lembra, na propaganda do Bradesco, justamente eles propunham a segunda sem carne, então teve a segunda com carne, botaram a churrasqueira aqui, coisa e tal, e distribuíram um churrasquinho para um monte de gente em frente ao Bradesco, achei ótimo isso, esse tipo de protesto é super válido e coisa e tal, achei muito bacana, mostrou para a população exatamente o que quer, sem atingir diretamente o Bradesco, porque vamos combinar, vocês acham realmente que o Bradesco tem alguma preocupação com comer carne, com meio ambiente, com mudança climática? Não, meu amigo, não existe isso, grande empresa quer lucrar, é isso, e está certo, é para isso que tem que ser mesmo, eu não estou criticando o Bradesco por isso não, toda empresa é assim, é para isso que ela existe, né? Então, esse negócio, o que eu critico é justamente a falsidade de fazer propaganda, se dizendo interessada na mudança climática, no não sei o que é lá, não sei o que é lá, querendo dizer que não, eu sou bonitinho, olha como eu sou limpinho, né? Não é porra nenhuma, estou uma empresa que quer lucrar, meu amigo, e está muito certo, e tem que assumir mesmo o que é. O Globo aqui está querendo dizer que isso aqui continua sendo um ataque, coisa e tal, ou seja, dizendo que as empresas não devem recuar, quando alguém da direita cancelar eles, quando alguém, quando pecuarista, ou quando alguém contra as pautas ESG cancelar eles, devem continuar com aquilo, por quê? Porque serão cancelados de qualquer forma, então não tem por que continuar, por que tirar a propaganda, por que pedir desculpas, esse tipo de coisa. Repara como é que eles estão, em última análise, apontando o erro estratégico do pessoal. Mas, de novo, eu ressalto, esse tipo de protesto aqui não tem problema nenhum, esse tipo de protesto aqui o Bradesco nem sente. O protesto que fez o Bradesco sentir é dinheiro, e é o que eu falo pra vocês, é o mesmo que faz a esquerda ter sucesso nos cancelamentos dela. Você acha que as empresas ficam preocupadas porque o jovem tuitou que cancelou a empresa X ou Y? Nada, eles estão cagando pra isso. O jovem não tem dinheiro pra comprar mesmo. O problema deles é justamente no mercado financeiro, que tem um monte de gente ligado a esses movimentos LGBT, SG e coisa e tal, e esse pessoal ameaça tirar financiamento dessas empresas, ameaça tirar dinheiro das empresas. Aí é que dói pra eles. No final das contas é tudo isso. O que essas empresas se movem, no caso de cancelamento virtual, é sempre pelo dinheiro. Primeiro, o caso lá do jogador, o Maurício Souza, você acha que foi os jovens reclamando da suposta fala homofóbica dele, nem lembro mais o que foi que ele foi cancelado? Lógico que não, deixa o jovem falar lá. O problema foi o investidor da Fiat lá na Europa reclamando disso, falando que ia tirar financiamento se não tirassem o apoio. É isso que funciona. No final das contas, essa coisa toda de SG e coisa e tal, isso se resume a isso. Gente poderosa querendo mandar em você. É isso. E nesse caso, que bom que os pecuaristas tiveram essa vitória. Foi uma vitória muito significativa. De qualquer forma, independente de qualquer erro estratégico, coisa e tal, estão de parabéns com o que estão fazendo. E sim, eu desejo que o Bradesco vá à falência. Não tem nenhum amor pro banco, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.